Olê olá! Nessa brincadeira temos três movimentos que acompanham os sons da palavra. Caca, caca, ró, ró, caca, caca, sa, sa. Caca, ró, caca, sa, caca, ró, sa. E depois que você praticou bastante esses três movimentos, você pode chamar um amigo para brincar com você. E agora com a música! Caca, caca, ca, ró, caca, sa, caca, ró, caca, sa, caca, ró, sa. Caca, caca, ró, caca, ca, 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 sa, sa. Caca, ró, caca, sa, caca, ca, ró, sa. O curso online Educando pela Brincadeira utiliza a dança, a música, a linguagem, desenvolvendo o corpo, o intelecto e as emoções. As atividades do curso conectam estes importantes elementos.